Aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu saí do Espada Sobriedade, cheguei no posto 11 do Leblon, dei uma passeada ali no calçadão, fui jogar meu futebol, dei uma volta na praia, junto com meus pacientes, fiz o acompanhamento terapêutico e peguei a estrada. Cheguei em Búzios, nessa casa cinematográfica, do lado da Rua das Pedras. Eu paro o carro e só tiro o carro quando eu for embora. Não preciso de carro pra nada. O mar é na frente. A piscina é linda. Eu vou andando à noite na Rua das Pedras pra estar fazendo essa caminhada, esse acompanhamento terapêutico na positividade e na sobriedade. Não é necessário usar álcool, usar drogas e viver na paz da sobriedade. Esse é o Espada Sobriedade. Esse é o acompanhamento terapêutico. pra quem realmente quer mudar o estilo de vida e quer adquirir uma nova maneira de viver. Se você precisa de ajuda, pede ajuda.